E aí, torcida Tricolor! Gente, nesse vídeo aqui, nós vamos falar apenas de boas notícias. É isso aí, nós entrando aí em uma semana importante, Fluminense precisa ganhar do Cruzeiro. Tem um provável time do Fluminense, Diniz com sangue nos olhos, meu amigo, é. Vamos falar sobre a torcida do Fluminense que deu show mais uma vez. E claro, né, pessoal, vamos trazer aqui novidades que vão alegrar esse seu dia. Então, depois da vinheta, a gente volta. Vem comigo. Alô, torcida Tricolor! Meus queridos amigos, e aí, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para as últimas informações do meu, do seu, do nosso, maravilhoso e amado Fluminense. Gente, Thiago, por que você está animado? Bom, gente, você sabe que recentemente nós estávamos preocupados em relação a muitos jogadores que poderiam estar ausentes. Mas hoje a gente vai trazer só boa notícia para você. Então, fica com a gente aí. E óbvio que a gente vai acompanhar o treino de hoje, né, que a gente tem que acompanhar o treino, ver como que foi o treino. E ali a gente vai ter, obviamente, grandes novidades. Então, fique comigo, tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo aqui. Antes de entrar nesse assunto, eu quero trazer rapidinho para você atualizando o futebol feminino do Fluminense. Eu te falei que as meninas vão começar a aparecer aqui. Olha só, tem nova jogadora do Fluminense na área, tá bom? O Fluminense aí contratou a lateral Isa Leone, tá bom, gente? Então, aí, mais um reforço para o Fluminense pensando em jogar a elite do campeonato aí feminino, meu amigo. É, vamos torcer aí para que as meninas mandem muito bem esse ano. Então, parabéns aí, seja muito bem-vinda à nossa nova lateral Isa, né? Tudo de bom, jogue bastante, represente, estaremos na torcida, né? Outra coisa legal que aconteceu também foi a torcida do Fluminense esgotou já os ingressos para o jogo contra o Internacional. E aqui vale eu martelar no que a gente sempre fala aqui para você. Jogos de Libertadores, pessoal, ainda mais agora, né, a semifinal, dificilmente ia deixar ingressos aí para quem não é sócio, tá? Ou até para quem é sócio 60%, porque hoje abriu 100%, né, a galera de 100% e ali eles já esgotaram todos os ingressos. O Fluminense bateu um recorde, meu amigo, ou um recorde, né, recorde em inglês. O recorde, que recorde, Thiago? Sim, em 90 minutos acabou-se... 90 minutos? Em 90 minutos acabou todos os ingressos. Então, aqui, ó, o GE está trazendo para a gente. E, olha, além disso, o Fluminense conseguiu a liberação do Etiquete, tá? Então, assim, salvou aí o torcedor tricolor de ter que retirar o ingresso físico. Não vai precisar, Etiquete funcionará. Então, assim, muito bom, olha só. É, autoridades de segurança permitem a entrada dos torcedores do Maracanã com o Etiquete e também com carteirinha de sócio. Restam apenas entradas para a torcida colorada, tá? Então, a torcida do Fluminense pode ficar tranquilo. Recentemente, é... Houve um problema bem sério e o Fluminense fez de tudo para resolver e, cara, conseguiu. Então, olha só. Diretoria do Fluminense, parabéns. Gente, lutaram pelo seu torcedor. Tiveram que adiar algumas vezes a venda de ingressos. Conseguiram a liberação. E o torcedor hoje vai conseguir o acesso no Maracanã na quarta-feira. Sem ser essa aqui vem, né? No dia 27. O Maracanã, o torcedor, vai conseguir esse acesso com muita facilidade. Graças aí ao empenho da diretoria do Fluminense. Olha só. Canal Hora do Fluminense é um canal independente, gente. Então, quando acerta, tem que mandar aquele abraço. Alô, diretoria Tricolor. A gente que é torcedor, torcedor, agradece o empenho. Porque, olha, pelos bastidores que me falaram, não foi fácil conseguir essa liberação. Mas o Fluminense conseguiu. Parabéns. É isso aí. E cada vez mais lutando pelo seu torcedor e para que facilite a nossa vida. Imagina. Mais de 60 mil torcedores tendo que tirar ingresso físico. E as pessoas que moram longe, né? Então, assim, ficaria muito complicado. Então, parabéns. E é isso. O Fluminense já esgotou os ingressos em 90 minutos. Engraçado, né? Que muita gente ficou trazendo alguma notícia que o Vasco teria conseguido vender os seus ingressos em 4 horas, né? Depois da vitória em cima do Fluminense. O Fluminense, em 90 minutos, esgotou todos os ingressos. Cara, desde quando eu criei o canal, eu nunca vi a torcida do Fluminense assim. Conseguir comprar ingressos, todos os ingressos, tão rápido. Eu lembro que, às vezes, o jogo era muito importante e tal. E a gente falava, gente, vamos para o estádio, vamos comprar os ingressos e tal. E ficava alguns dias, né? Agora, 90 minutos, eu nunca vi. Primeira vez aí. Então, parabéns à nossa torcida maravilhosa, né? Então, gente, olha só. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, rapaz. A torcida do Fluminense é muito grande e preciso de vocês todos aqui. Estamos com mais 63 mil inscritos e ainda tem espaço para você. Ative o sininho e o tricolor para todas as notificações. Assim, você vai receber as notificações no seu celular, meu amigo. Fica muito mais fácil. Então, vai aí. Se inscreva e ative o sininho. E faça como um dos nossos mil tricolores que sempre estão deixando o gostei logo abaixo do vídeo. Estão carregando esse canal junto comigo. Meus guerreiros tricolores, os mil que sempre clicam no like. Vocês são guerreiros. E muito obrigado por virem comigo nessa luta em falar e atualizar sobre o nosso Fluminense. E se querer o bem pelo nosso Fluminense. Não, não pense não. Nós aqui na mídia independente, nós lutamos por você, torcedor. É verdade. Nós estamos lutando por você e por um Fluminense mais forte, que é bom para todo mundo. E claro, vale o destaque aqui. Se você ainda não fez, trate de conferir se você ainda está inscrito no canal Hora do Flu. Muita gente que já é inscrito fala, eu nem olho isso aqui porque eu já sou inscrito. Mas o YouTube retirou muitos, muitos, muitas inscrições do canal Hora do Flu. Ontem mesmo recebi mais algumas mensagens, né? Você pode até acompanhar nos outros vídeos. Tem pessoal falando e reclamando que teve ali a sua inscrição retirada. Confira se isso aconteceu ou não com você, tá? Bora continuar? Muita coisa, a gente vai falar Fluminense e Cruzeiro aqui, Fernando Diniz, tá? Eu gosto de ver o Fernando Diniz assim, eu gosto disso. Bom, vamos lá, galera. A próxima novidade para você, meus queridos, é uma novidade top, tá? Vamos lá. Escalação, né? Escalação para o jogo contra o nosso querido... Ah, não. Beleza. O nosso que o diretor trouxe aqui o tweet, tá, gente? Vamos lá. O tweet do nosso vice-geral aí, Matheus Montenegro, ó. Fica o agradecimento a todas as forças de segurança que gentilmente nos receberam e aprovaram o plano de operação do jogo. Especialmente o secretário da PM, seu Henrique Pires, tá? Então, o nosso querido aí, Henrique Pires e o comandante da PEP, né? O nosso querido Wagner Ferreira, Major William MPRJ e os demais órgãos envolvidos. Então, o Matheus aqui, né? Que é o nosso vice-geral aí, parabenizando e agradecendo as forças militares aqui que conseguiram... E que o Fluminense conseguiu a autorização. Parabéns, Fluminense. Parabéns a todo mundo. Agora o torcedor fica em paz, né? Beleza. Continuando aqui, uma das grandes dúvidas do torcedor tricolor é de alguns jogadores. Então, por causa disso, nós já vamos para o treino de hoje. Nós vamos acompanhar agora imagens do treino de hoje e logo após o treino, nós vamos falar sobre o jogo contra o Cruzeiro que o Fernando Diniz está com... Está impressionante o Fernando Diniz, hein? Não queria falar não. Fernando Diniz... Esse é o Fernando Diniz, eu gosto disso, tá? Começando o treino aqui, gente. Coisa linda pra você. Já tem muita informação nessa foto aqui. Treino de hoje, a primeira foto nós já temos Marcelo aqui, nosso querido Felipe Melo que ficou de fora do último jogo com problemas na panturrilha. Está bem, está treinando e deve ficar à disposição do Fluminense contra o Cruzeiro. Outro jogador que teve problemas na semana passada, nosso querido Leozinho. Leo também estará à disposição do Fluminense. André Azão também está aqui, realmente errou no último jogo, mas pelo amor de Deus, o André... Eu espero que isso sirva pra ele como aprendizado, mas é um absurdo, joga demais. E aqui, gente, olha ele aqui. Germán Cano treinou hoje também, sem limitações. Teve o cortezinho no pé, não teve limitações e também estará à disposição do Fluminense contra o Cruzeiro. O Daniel está aqui também, mas o Daniel não teve problema algum. Então, Germán Cano aí, mais boa notícia pra você. Falei que nesse vídeo só teríamos boas notícias, é isso aí. A gente está vendo aqui Felipe Andrade, o André, o Caio... Caio, hein? Caio... Caio Vinícius, não é? Ô louco, bicho, é isso aí, Caio Vinícius. A gente tem aqui o nosso querido Ione Gonzalez, né? Que passou à frente do Léo Fernandes e não entendi nada essa. Do jogo passado, entrou o Ione, mas não entrou o Léo, né? Entendi nada, mas tudo bem. Gente, tem o David Braz aqui treinando também. Está bem feliz o David Braz, mais ou menos, né? Está com aquela cara bem... Olha só. Desculpa, David Braz. Vamos lá. Zagueiro tem que ser assim mesmo, né? Zagueiro não pode ser cabelinho, não. Zagueiro tem que ser assim. Gente, o nosso querido Martinelli, jogador que vocês sabem que eu gosto muito, acho muito útil. E o nosso menino... Quem... Meu Deus do céu. Meu Deus, que ausência fez Samuel Xavier, gente. Eu não aguento. Samuel Xavier, para mim, é absurdo. E a ausência que ele fez no jogo contra o Vasco, gente, não dá não. Ah, mas o Guga... Não dá, gente. Samuel Xavier é monstro, cara. Quando ele não joga, eu fico desesperado com aquele lado direito do Fluminense. Gente, tem aqui, ainda bem, né? O nosso querido... Está com o joelhinho ralado. Fiquei até com medo aqui, ó. Aproximei para poder ver. Vê se vocês conseguem ver o joelhinho ralado aqui do Alexander. Mas está treinando, está tudo bem. Nosso querido Alexander. Tem o Thiago Santos aqui também, né? Lele, né? Que está aí à espera da Fênix, né? Tem que renascer. O Lima. A gente vai falar do Lima hoje. Parece que o Lima voltou a crescer na moral do Fernando Diniz. Eu já explico para vocês o porquê. Nosso querido Keno também está aqui, sem nenhum tipo de problema. O Lima, muito bom. Felipe Melo, como a gente já adiantou, recuperado aqui. Felipe Melo. É isso aí, ó. Vê se tem algum probleminha aqui. Não, está tudo tranquilo. Vai lá, Pitty. Vai para cima deles. Fez falta no jogo outro Vasco também, hein? Rapaz. Quando ele está no campo, não tem desplicência. Ah, Thiago, puxa saco do Felipe Melo. Pô, mano. Tem que reconhecer a liderança do cara. Ah, mas eu não consigo. Gente, eu vejo futebol hoje de forma diferente. Aqui tem o Guga. Olha ele aí. Olha o nosso querido aí. Marcelão. Está treinando com tranquilidade. Marcelo e Keno. Show de bola. Tem mais fotos para você. Fernando Diniz voltará à beira do campo. Eu acho que também fez muita falta no jogo contra o Vasco. Tem o Diniz gritando na ouvida da galera ali. Pô, esse aqui a gente tem que falar, né? O que jogou o John Kennedy no jogo contra o Vasco foi um dos poucos que salvaram. Jogou muito o John Kennedy. E tem aqui o nosso querido Fábio. Pode ver que o Fluminense não voltou nessas fotos, mas a gente tem uma outra boa notícia para você. Confere a foto que eu vou colocar na tela agora, gente. Põe na tela, diretor. Na tela para você. Olha quem treinou hoje. Saudades de você, meu camisa 10. Nosso camisa 10, Paulo Henrique Ganso, tá? Chagas Lima, né? O nome dele. Mas olha só. Top demais. Ganso treinou, tá, gente? Treinou, está treinando. E ficará à disposição aí do Fernando Diniz. A gente vai conversar agora do jogo contra o Cruzeiro. O Fernando Diniz surpreendeu todo mundo, tá? Mas o que eu quero dizer é, o fato do nosso querido Ganso já estar aqui, já traz aquele alívio para o meu coração pensando aí em uma lesão um pouco mais séria, né? Então, não é o caso. Beleza, Tricolor? Não é o caso não. Vamos ficar tranquilos. Vamos lá. Jogo de amanhã. A provável escalação já saiu na tela para você. Ainda não é o nosso campinho. Nosso campinho vem amanhã. Mas a provável escalação é essa daí. Fernando Diniz decidiu. Vamos com o time titular para cima dos caras. É isso, né? É isso. Muita gente está revoltada. Não, Thiago, não é melhor. Time reserva. Vamos lá. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu fiz um tweet. Se você não acompanha a gente lá no Twitter, não faça isso. Se você tem Twitter, né? Obviamente. Vai lá, rapaz. Acompanhe a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu trouxe uma informação lá para a galera que não entendeu. A rodada 25, que é a rodada onde o Fluminense, como você pode ver aqui embaixo, vai enfrentar o Cuiabá. Essa rodada aqui, ela não vai acontecer no próximo final de semana. Deve ser por causa da final da Copa do Brasil. Essa rodada, ela só vai ocorrer depois do jogo contra o Internacional. Então, no dia 30, o Fluminense joga no dia 27 e no dia 30 enfrenta o Cuiabá. Então, assim, o que aconteceu é, depois do jogo contra o Cruzeiro, não tem outro jogo a não ser Fluminense e Internacional pela semifinal da Libertadores da América. Então, por causa disso, eu acredito também que o Fluminense virá com o time titular. Não dá para deixar os jogadores muito tempo sem jogar, porque senão perde ritmo de jogo. Então, por isso que o Diniz deve optar. Além disso, o Diniz vai optar também com o time titular, porque o Fluminense precisa de pontos no Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Colocando na tela aí a provável escalação. Ó, a provável escalação. Pode ver que alguns nomes ficaram de fora ainda, né? Como o próprio Marcelo, deve ser poupado para o jogo contra o Internacional. Eu sei que o jogo é uma semana depois, mas mesmo assim, deve ser poupado. Felipe Melo, como não jogou contra o Vasco, vai jogar aqui para não perder ritmo de jogo. Samuel Xavier, que também não jogou contra o Vasco, volta aqui. Então, você tem aqui um time interessante. Lima assumindo aqui a meiuca, pelo que parece. Não, o Lima assumindo o lugar do John Ares. Apesar do jogo faltar uma semana, John Ares teve um probleminha no tornozelo. Já está até treinando, tá? Com bola. Então, assim, não tem preocupação para o jogo contra o Internacional. Mas no jogo contra o Cruzeiro, como ele também jogou contra o Vasco, vem jogando aí pela seleção. Então, o Fluminense vai descansar o John Ares. E no lugar dele veio o Lima. Talvez aqui a grande questão é que a torcida não gostou muito, mas eu vou comentar isso nos próximos vídeos, quando a gente for falar exclusivamente desse jogo. Então, Fernandini surpreende todo mundo aí. e anuncia que vai com o time titular, né? Com algumas peças que não são titular, como o próprio Lima, né? Mas quem aqui que não é titular? Talvez o Diogo Barbosa, apesar de gostar muito do Diogo Barbosa, né? Então, assim, a esmagadora maioria, você vai ter aí um Fluminense titular contra o Cruzeiro. Eu gostei. Comente. Quero saber a sua opinião, rapaz. E vamos nessa aqui. Você sabe, você que chega até aqui, o fim do vídeo vai ser muito importante para o canal Hora do Flu. Se inscreva aqui no canal, deixa o like também, ative o seu neutro colou e um beijo no seu coração. Valeu, gente. Fiquem tudo bem e tchau. E valeu, pessoal. Só boas notícias. Como é bom fazer esse tipo de vídeo, cara. E valeu, gente.